Fala galera, beleza? Aqui quem nos fala é Túlio Dio Nelo do curso Aula de Contrabaixo.com Então vamos a mais um vídeo, esse som que vocês estão ouvindo, eu abri as vozes, fiz a primeira, a terça e a quinta É um ótimo exemplo para responder a dúvida do nosso amigo que eu fiz lá no grupo, certo? Então vamos ao passo a passo aqui de como é que a gente faz isso, como é que a gente abre a voz Bom gente, existe um pressuposto aí com relação às tríades, né? As tesas, a formação do acórdio em cima O acórdio é formado, tônica, terça e quinta, sabemos disso Então quando eu peguei uma música que ela é bem simples assim com relação ao andamento dela O tom dela, o tom dessa música, tá certo? É o tom é lá, tá certo? Mas ela tem uma intenção dórica, né? Ela começa no sim e lá Então repare que aqui a escala que caminha Ele começa aqui da terça, si menor, terça de si menor Ré Caminhou Pra terça do ré Certo? Faça de nido Caminhou Pra terça do faça do nido Menor Lá E desceu Pra terça do mi Sempre na teça Tá certo? Então se você pegar a escala de lá Assim, dó, é, faça, sustenido, sol, sustenido, lá Certo? E você tocar sempre ali a terça, né? Ó, toquei lá, vou tocar a terça do lá É o dó, né? Ó, lá Vou tocar a terça A quinta, que é o mi Quinta, que é o mi Então até parece que é um efeito, mas não é Eu estou utilizando o loop aqui, o RC30 Então o brother perguntou, tudo que é feito é aquilo lá que tu fez e tal Não é feito Então eu abri a voz e parece ser um efeito Tá certo? Então esse fado é abrir a voz e tocar ali junto Imagina três vozes cantando junto, abrindo vozes Abrindo vozes que eu falo é cantar em voz diferente Tipo a segunda voz que a gente fala Então um toca a tônica terça, outra quinta Um pode tocar a sétima, um pode tocar a nona Pode harmonizar legal Então dá aquele efeito Então vamos aqui a música em questão Vou tocar aqui pra vocês e vou abrindo aqui dentro do campo de lá Tá certo? Vou tocar o ré Ré, lá, sostenido Fá, sol, sostenido Lá, lá, si, sostenido E vou abrir pra quinta do si No caso aqui que é a terça do ré maior Fá, sostenido Fá, sostenido E vou dentro da escala Mesmo O mesmo movimento que dentro da escala Fá, fá, sol, lá Lá, si, dó, lá E o si Certo? Mesmo movimento Tá certo? E depois vamos fazer o fado na tônica também Fá, si, si, dó, ré Ré, lá Ré, fá, sol, lê Certo? E aí vamos lá Vamos ver como é que fica Tá certo? Vamos lá Fazer o mesmo baixo Depois a gente vai abrindo Tá certo? Um, dois, três, quatro Fazer o mesmo baixo Fazer o mesmo baixo Fazer o mesmo baixo Abriu Si E a tônica Então Isso O que eu fiz foi juntar Peguei a ideia e foi harmonizando Então não é um efeito E sim causou um efeito Tá bom? É isso, gente Então esse foi o vídeo de hoje Conheça o curso Aula de Contrabaixo Venha comigo Inscreva-se no curso Tá? O curso estaria a todo vapor Rolando desafios e desafios Os alunos enviam o vídeo Eu mando aquele suporte Dou aquele retorno Tá certo? Então vem comigo aí Que é você Será você No próximo nível Tá certo? Grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo